Não precisa nem mergulhar Basta estar perto do mar Pra sentir boas vibrações Como as que eu trago nessas canções De paz, de amor Que eu fiz pra você Para quem for Que te traga luz Que te traga amor Que te traga tudo O que preciso for Que te traga sorte Que te traga fé Um rumo para o norte Pra quem tá a pé E que não falte o ar Que te faça voar Não precisa nem mergulhar Basta estar perto do mar Pra sentir boas vibrações Como as que eu trago nessas canções De paz, de paz, de amor Que eu fiz pra você Que te faça voar Que te faça voar Que te traga luz Que te traga luz Que te traga amor Que te traga tudo O que preciso for Que te traga sorte Que te traga fé Um rumo para o norte Um rumo para o norte Pra quem tá a pé E que não falte o ar Que te faça voar Obrigado Obrigado Tchau.